Mano, o que foi aquela luta, aquela luta épica entre Ahsoka e Baelon no final, do meio pro final, do episódio 4 de Ahsoka? Então, vale lembrar que vai ter spoiler, né? Nós não falamos do episódio 4, então se você não assistiu, vai lá assistir e depois você volta. E também acompanha as reviews aqui no canal, porque não é só esse tipo de vídeo aqui analisando luta que tem nesse canalzinho aqui não. O canal Norton Domingues é o canal full especializado em Star Wars. Então, tipo, sai Ahsoka, no outro dia sai um vídeo analisando o episódio, depois tem live comentando, batendo um papo com convidados quase sempre sobre o episódio. E no decorrer da semana tem vários vídeos explorando ali os temas que os episódios vão trazendo pra gente. E esse vídeo aqui é um deles, então, por favor, se você achar o vídeo pelo menos interessante, deixa um like a qualquer momento, tá bom? Fortalece muito o trampo, se inscreve no canal e vamos falar desse confronto que, sinceramente, mano, sei lá, Entrou no meu top 10 lutas de sabros de luz e eu tô falando aqui de sopetão. Se eu pensar melhor, eu consigo botar, tipo, perto do top 5 ou até top 5, porque foi uma luta incrível. Dois Jedi, ou dois ex-Jedis, se enfrentando numa porradaria franca e cada um usando seus atributos pessoais e mentais da maneira que dá. Antes de analisá-lo, então, eu acho interessante dar um contexto, porque uma luta, um confronto, tem uma história rolando não só antes, como também durante, e conhecer os dois personagens, eu acho, na minha visão, que acrescenta muito mais pro confronto em si, porque você olha pra história de um, você fala, ah, por isso que ele lutou assim, você olha pra história do outro e fala, ah, por isso que ele respondeu desse jeito, entende a parada? Vamos falar um pouquinho sobre o Balan. O Balan é um Jedi caído, ele era da Orle Jedi, não segue mais o código Jedi, nem usa mais o lado da luz, ele é full lado sombrio, porém, ele tem todo o treino Jedi, não sabemos qual categoria ele estava quando ele, né, sobreviveu à Ordem 66. Ele tem todo o treino Jedi e, principalmente, tem a experiência, experiência de ter sobrevivido ao período imperial como um cara que sobreviveu à Ordem Jedi, eles eram caçados, né, no período imperial, e sobrevivendo como um mercenário, ou seja, ele luta bastante, ele sabe lutar. Do outro lado, temos a Sokatano, que saiu da Ordem Jedi ainda como uma padawan, e também tem muita experiência sobrevivendo ao período imperial, trabalhando com a Aliança Rebelde, ela nunca parou de lutar até esse momento. Então, são dois personagens que vieram da Ordem Jedi e dois personagens que sobreviveram e têm muita experiência sobrevivendo e lutando no período imperial. Só que, ênfase nisso, o Balan, ele usa o lado sombrio. O Yoda falava muito isso lá nas prequels, né, o lado sombrio, ele vem te trazer dúvidas, ele vem te enganar. E o Balan fala justamente isso logo no começo, ele confronta a Sokatano sobre Anakin Skywalker, Então, só falando que o conhecia, como também viu que ele se tornou, né, se tornou Darth Vader, ele não afirma, mas ele joga no ar, assim, algo que a Sokatano também acredita até esse momento. Foi por isso que você o abandonou? Porque você sabia que ele era do mal, que ele ia ficar do mal, que ele ia se tornar um Sith? Foi por isso que você foi embora, deixando implícito que ela foi embora e não impediu o Anakin de se tornar Vader? Por que que isso é importante? Porque o mental casa muito aqui. O Balan já usa isso, usando o lado sombrio, isso é uma tática, tá ligado? Pra entrar na mente da Sokat, pra pegar na ferida dela, que é a sua relação com o seu mestre. Os dois estilos de luta são bem diferentes. A guarda que eles se posicionam, né, a guarda inicial, e também a troca de guarda, mostra muito isso. A Sokat tem um estilo de luta mais ágil e mais agressivo, geralmente com os sabres apontados pra baixo, que é totalmente agressivo e também péssimo pra defender, porque se você tá com a guarda aqui, você só defende. Como o Balan faz, por exemplo, no final do confronto, desviando os tiros da Sabine. O Balan, repara, ele faz isso aqui, ó, tum, 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 são pequenos movimentos. Já com o sabre pra baixo, você tem que erguer o braço, você tem que girar o corpo, tá ligado? Tem toda uma movimentação, porque justamente esse estilo de luta que a Soka prefere é agressivo. É pra chegar correndo, tal, girar e cortar, fazer um monte de firula. Ela luta quase como uma samurai, então, dando golpes mais retos, assim, né? Principalmente tentando pegar essa parte da barriga dele, que a gente já vai entrar nisso daqui a pouco. Só que com muito mais firula, girando, pulando. Já o Balan parece mais uma coisa, tipo, arturiana, sabe? Ele parece um cara de armadura, segurando uma espadona. Então, a guarda dele é sempre próxima, no máximo ele muda pro outro lado, a movimentação do sabre é sempre na frente dele. É aquela coisa bem que a gente vê em filmes, quando tem um cara de armadura lutando. Então, já é um conflito bem legal de dois estilos muito diferentes. Um mais rápido e outro mais pesado, porém mais forte. Então, por exemplo, ela consegue desviar e tentar um ataque, enquanto o Balan ainda tá se recuperando das porradonas que ele dá. Porque ele dá uma porradona muito pesada. Então, se ele erra, ela consegue girar e tentar acertá-lo. Porém, ele consegue voltar, mas ela usa isso bastante. O Balan já usa bastante do seu tamanho e do seu peso. Perceba que toda vez que ele vai dar um golpe nela, parece um porradão, parece um porrete, uma espada pesada. Teoricamente, é um sabre de luz, mas a gente sabe que, tipo, a alegoria ali é de um espadão pesado de duas mãos. Dá pra ver isso muitas vezes, porque quando ela bate com o sabre dela no dele, ela sempre vai pra trás. Tem uma hora que ela até se apoia na pedra pra aguentar o impacto do cara vindo na direção dela com um porradão. Ele é muito mais forte que ela nesse sentido. Então, é por isso que ela evita muitas vezes, claro, a luta inteira tem confronto aí sabre com sabre. Mas ela evita defender o sabre dele sempre que possível. Porque toda vez que ela defende, ela vai pra trás. Até na movimentação, o Balan é mais lento. Mas ele dá todos os impulsos e pequenos pulos, assim, gira e pula, pra aumentar a porrada que está vindo. Então, pensa, aquela hora que ele dá um pulinho, ele dá um pulinho pra dar um golpe mais forte ainda. E não podemos esquecer que essa luta tem um objetivo. O orbe ali com o mapa. Qual é a missão do Balan e qual é a missão da Soka? A magistrada fala pro Balan. Ó, defende o mapa, que eu vou lá terminar de fazer os cálculos pro olho de Sion lá saltar no hiperespaço pra outra galáxia. Então, quase sempre, quase sempre, o Balan fica em volta do orbe. Sempre de costas pro orbe, entre o orbe e a Soka. Mesmo quando a luta vai andando pra frente, ele sempre volta pra ficar perto do orbe. Só uma vez que ele dá uma relutada e ela aproveita essa relutada dele. Ela sai correndo e consegue pegar o orbe, mas aí ela queima a mão. E aí a gente volta pro começo do vídeo. Porque toda vez que ele fala com ela, os poucos momentos que eles conversam durante a luta, ele continua tentando fazer com que ela fraqueje. E isso é muito interessante. Acabamos de falar que o cara dá um monte de porradão pra ela ir fraquejando. Se pega nela, mesmo que seja no sabre, ela vai sentindo impacto e indo pra trás. Só que ele também quer que ela fraqueje no mental. Então, quando eles estão trocando o sabre de luz ali, inclusive ele até usa força, faz um pum pra deitar o sabre dela, ele fala sobre o legado dela, sobre a linhagem dela. Fala sobre o mestre dela, que ele sabe que é o calo dela. Ele sabe que é onde aperta ali e dói. Ele tá sempre tentando entrar na mente dela, então fazendo com que ela fale, não só fisicamente, como também mentalmente. Porque assim ele consegue derrotá-la. E assim ele fez. E vamos combinar que deu certo. Nessa luta, pelo menos. E ainda falando sobre essa questão de velocidade e impacto, tem muitos momentos onde a Soka consegue bater muito no sabre dele, mas percebam que ele nem se move. A pancada dela, ele só defende. E quando ele ataca, ela tem que desviar. Eu só não sei muito bem. Eu tenho, tipo, agora é totalmente, beleza, a gente tá analisando a luta, tá a movimentação, mas a Soka luta geralmente com dois sabres. E aí eu vi muita gente perguntando, eu mesmo me perguntei isso, né? Por que que ela foi com um só contra o Baylan? Eu acho que entra nessa questão do tamanho e do peso, sabe? Tipo, da movimentação. Com um sabre só e com as duas mãos nele, ela consegue aparar com mais facilidade. Imagina se ela tá com os dois sabres aqui. Ele bate e ela defende com um só, eu acho que ele arranca o braço dela. Então, na minha visão, eu posso estar errado. É uma coisa mais de força, tipo, eu preciso segurar com as duas mãos o meu sabre. Se eu segurar um sabre cada um, e eu defender com um só sem querer, o cara vai arrancar meu braço fora. E é bem interessante observar isso, né? Toda essa questão do lado sombrio, querer entrar na sua mente, né? Tipo, a pessoa usando isso pra entrar na sua mente. A gente viu também na primeira luta da Shin contra a Sabine. Nós comentamos aqui no canal, nós já analisamos essa luta, inclusive no episódio 4, rolou revanche. A gente podia analisar também, hein? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. A Shin fica humilhando a Sabine, só que mais de uma maneira corporal, assim. Tipo, fica só batendo e vendo a Sabine tropicando ali, sem conseguir devolver os ataques. Também entrou na mente dela. Então, é algo bem comum mesmo. Quando o Bailan tá com a soca ali, perto do penhasco, do precipício ali, onde ele vai jogar ela, ela tá usando a força pra tentar segurar o sabre dele, e mesmo assim, ela não consegue. Os poucos momentos que ele usa a força, ele joga uma pedra nela. Tem uma hora que eles estão batendo, ele sabe disso que ele faz um vum, e usa a força pra derrubar o sabre dela, pra baixar o sabre dela. Mas ali ela tá segurando ali, tipo, pelo amor de Deus, esse cara vai me matar. E é justamente aí, quando ela tem uma fraquejada, que ele consegue derrotar ela de vez. Porque, primeiro, ela vê a Shin chegando sem a Sabine, então ela até se concentra na Shin, joga a Shin na parede. Ele fala, opa, entrei. Ela acabou de se preocupar com o aprendiz dela. E quando a Sabine chega e não destrói o mapa, ele vê a Soca vacilando. Ele vê que a Soca mandou a Sabine destruir, e ela não destruiu. Então ele fala, pô, quebrou a confiança dela aqui, quebrou a moral dela, e ele vai lá e pum, bate nela, derrubando ela então em direção ao precipício. Precipício? Acho que o penhasco tá melhor, né? Essa é uma luta incrível. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui. É uma luta bem legal de assistir. Mostra muito da personalidade dos dois. Inclusive, justifica bastante por que a Soca perdeu. Olha o tanto de coisa que ele tentou ali pra fazer com que ela fale. Fisicamente, mentalmente. Aí chega a Sabine e não faz o que ela manda. Ele foi pegando essas brechas. Eu tô falando sobre essa luta lá no X, lá no antigo Twitter, há tempos, assim, porque essa luta é fantástica. Toda vez que eu revejo ela, a movimentação dele com a dela, tem umas horas que ela vai girando, tentando pegar a barriga dele, porque ele fica com a guarda alta, e ele vai só dando uns pulinhos pra trás. Toda a movimentação dele é muito curtinha. É só, tipo assim, vou desviar. Ela gira e tenta correr, porque ela tá tentando pegar o mapa, né? Ele só vai, tipo, opa, opa. São movimentos curtos, porém precisos. É totalmente o oposto do dela, que fica girando e tal, que é um estilo de luta bem Anakin, inclusive. Amo essa luta, ela é incrível, e agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do confronto entre Ahsoka Tano e Baylan Skull? O primeiro confronto, né? Acredito que vão ter outros aí, ou outro, até o final da temporada. Não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. E vou reforçar mais uma vez, se inscreve no canal, porque, mano, esse vídeo aqui é só, tipo, a ponta do iceberg. Tem muita coisa, não só sobre Star Wars, como também sobre Ahsoka, rolando no canal. Semanalmente, 627 bilhões de vídeos. Então, se inscreve pra você não perder. E se você achou o vídeo, pelo menos, interessante, vou reforçar mais uma vez. Deixa o like, tá bom? O que eu peço tanto pra galera deixar o like? Porque isso mostra pra mim, numericamente mesmo ali, que vocês curtiram o vídeo, então eu posso ir fazendo mais. E também, o YouTube, às vezes, não entrega muito bem os vídeos. E quando você dá like, o vídeo aparece na sua home. O meu canal aparece na sua home, porque o robôzinho do YouTube pensa assim, bom, ele curtiu vários vídeos desse cara. Então, eu vou sempre mostrar na home. E aí, bom, você não perde os vídeos novos, caso você esteja afim. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Lembrando, mais uma vez, que eu vou deixar aqui na descrição outros vídeos linkados, a review, a live, os vídeos expandindo os temas de Ahsoka. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. E também vou deixar aqui embaixo o meu link de afiliado lá na Amazon, como é que funciona. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link. Aí você compra lá o que você quiser comprar. Assim, vem uma pequena porcentagem pra mim, que ajuda muito a manter o canal financeiramente falando e não altere nada o preço das coisas que você compra, fechou? Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Me segue lá se você estiver afim. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau. Te espero aqui no próximo vídeo.